Ei, gente! Domingão e como sempre a gente faz aquele balanço da semana nos temas que mais pesaram. Dois assuntos me prenderam, que foi a tragédia anunciada por nós, que seria a saúde financeira do Brasil sobre o domínio lulupetista. E também o indiciamento do presidente Bolsonaro, promovido pela Polícia Federal no caso das joias e do cartão da picadinha. Bom, como eu estou há semanas mostrando o caos econômico que o déspota nos colocou, onde ele tenta sair dessa usando frases absurdas, tipo essa aqui. Eu quero que vocês saibam que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar o Lula está errando, você tem que falar eu estou errando. Eu estou errando porque o Lula é o nosso povo na presidenta da república. No melhor estilo, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Depois de dizer que quem o critica é cretino e vale menos que titica de cachorro, o Dilma agora diz que a culpa não é dele, que a culpa dos erros dele é do povo. Mas como essa é uma porteira arreganhada, nós vamos ter muitas oportunidades de mencionar o tema em vários outros vídeos. Portanto, hoje, tema único, galera. Indiciamento do Bolsonaro promovido na semana do CPEC. Que eu não pude ir em razão do meu filho. Mas ano que vem tem mais, se Deus quiser. Em outro vídeo aí, eu vou detalhar mais precisamente o porquê a lei não deveria dar amparo a essa decisão da Polícia Federal. Porque hoje eu vou usar apenas duas matérias que mostram o porquê essa denúncia sequer deveria existir. E o mais louco, por qual motivo essa denúncia aconteceu? Quem foi que embasou? E quem a embasou tinha mesmo motivos pra fazê-lo? É o que você vai decidir agora, mediante aos fatos que irei apresentar. Aí no final do vídeo, você me conta qual decisão você chegou. Combinado? Então, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Após comentários dignos de os trapalhões vindos diretamente da Rede Lully, que segue perdendo audiência no Ibope dia após dia. Assim, já tá 0,08. Comentários tipo, se o Milei vier no Cipec falar mal do Dilma, ele vai peidar pra dentro e fazer igual o Pintinho que não tinha bumbum? Foi peidar e... Pintinho, exatamente, obrigada! Comentários swamis. Comentários, 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 comentários... Abre, vamos lá, vamos lá. É, presidente! Não sei, a gente retira isso aqui. Olha o homem aí. Você está aí? Você está aí? Sério, foi isso que eu entendi, porque era o máximo que poderia acontecer. E o estardalhaço criado justamente por Miley vir ao Brasil e ignorar o Dilmo, sendo que em sua vinda ao Brasil ele vai ao CPEC, onde Bolsonaro vai brilhar igual uma estrelinha. A Polícia Federal, após prometer por mais de dois meses, enfim, disse o Biruliro no caso das Joias Sauditas e o Cartão da Picadinha. As matérias que vieram na sequência não eram confusas, pelo contrário, eram mais que explícitas. Por que TCU indiciou Bolsonaro por desvio de joias, mas autorizou Dilma a ficar com relógio de luxo? E aí eles explicam que a área técnica do TCU indicou que o Dilma poderia ficar com relógio de luxo, mas que o caso ainda teria que passar pelo plenário, só que ainda estão sem data para poder discutir o assunto. E é aqui que nós vamos entender o que foi que rolou. Bolsonaro ganhou os relógios de um presidente estrangeiro. Até então, a lei, lei, a lei, a lei, galera, que tem mais do que a força de um acórdão. A lei é a última instância, é tipo o STF. A lei 8.394 diz que presentes personalíssimos são de propriedade do presidente da república e diz claramente, inclusive para fins de herança, doação ou venda. E esse foi o entendimento desde 1991, até que em 2023, já no governo Dilma, algo mudou. E essa mudança veio do Tribunal de Contas da União. Em março do ano passado, o Tribunal de Contas da União determinou que Bolsonaro devolvesse os presentes personalíssimos que havia recebido no prazo máximo de cinco dias úteis. Até aquele dia, aquele momento, desde que a lei foi promulgada, todos os presentes de caráter personalíssimos que os presidentes ganharam ficaram em posse dos presidentes em exercício, não da União. Então, não havia porquê acreditar que seria diferente com Bolsonaro, certo? Errado. Errado porque foi totalmente diferente. Como eu não tenho os depoimentos diretos vindos dos acusados, eu vou ser obrigada a ficar aqui com os relatos da mídia. É o que a gente tem pra hoje. Bolsonaro teria vendido os presentes, mas como o TCU ordenou a sua devolução, ele comprou de volta e devolveu. Fim. Não existe a possibilidade de se dizer que a União foi lesada porque tudo foi devolvido. E essa movimentação só teria ocorrido, de novo, porque o Tribunal de Contas da União resolveu mudar o entendimento aplicado há anos e, assim, colocar o Bolsonaro nessa situação. De novo, galera, tudo que o TCU determinou foi devolvido. Mas é agora que eu vou dar pausa nessa explicação pra gente tentar descobrir o que é que pode estar acontecendo no TCU. E essa explicação vai vir da revista Piauí dessa semana. Super Balcão do TCU entrega ao governo Dilmo acordos bilionários. Secretaria criada pelo presidente do tribunal, Bruno Dantas, vem intermediando benefícios a empresas em dívidas com a União. E esse aí da capa é o Bruno Dantas, o presidente do TCU. Beleza! Primeiro, você tem que entender o que faz o TCU, pra que ele serve. O Tribunal de Contas da União é um órgão criado pra auxiliar o Congresso na fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial do Estado. Ou seja, é ele que fica de olho em coisas erradas que possam estar acontecendo quando o assunto é dinheiro público. O nosso dinheiro. O presidente desse tribunal, como dito anteriormente, é Bruno Dantas. Mas por que o Bruno Dantas se tornou o alvo dessa matéria? Nomeado presidente do TCU em dezembro de 2022, Bruno Dantas criou a SESECS Consenso. E eu não tenho a menor ideia se é assim que pronuncia. E o que a matéria da revista Piauí descreveu seria o tal balcão de negócios para renegociar dívidas bilionárias entre o governo e grandes empresas. Foi essa secretaria criada por Bruno Dantas que promoveu o acordo entre a Oi e a Anatel, onde o Caixa da União seria o maior perdedor. Ou seja, o nosso Caixa. Para que você entenda, a Oi conseguiu uma concessão pública em 98. E assim, ela foi lá e engoliu a antiga Telemar. Concessões públicas são legais porque te colocam em evidência. Mas elas também vêm com o peso de manter determinados serviços e obrigações. Agora a Oi quer largar a telefonia fixa. Só que ela não quer apenas largar a telefonia fixa. Ela quer abrir mão dessa obrigação, só que manter os benefícios que lhe interessarem. E o mais intrigante, ela não quer pagar o valor total disso. É como se a Oi estivesse se desfazendo do que ficou velho e fora de moda e tentando manter o que pode de fato dar lucro a ela. Só que ela é uma concessão. Já sabia do ônus e do bônus desde o início. E é aí que entra a secretaria criada pelo Bruno Dantas. Porque o valor a ser devolvido para a União nessa quebra de acordo, seria algo entre 19 e 23 bilhões de reais. Só que o acordo promovido nessa secretaria iria girar em torno de 5,8 bilhões. Um belo desconto de 17 bilhões. O que me fez sentir que estamos recebendo as sobras de uma venda de garagem mal planejada. Mas aí você pode se perguntar como um tribunal que deveria zelar pelo nosso dinheiro poderia atuar num mega desconto onde quem mais sairá perdendo é o cofre da própria União. Pois é. É aí que ficamos sabendo que o banco BTG do André Esteves poderia sair ganhando bastante nessa negociação já que atuaria na reestruturação da própria Oi. E foi então que eu dei um Google com as seguintes palavras. Dilma e André Esteves. E eu encontrei essa matéria aqui da antiga revista Época. Por que a prisão do banqueiro André Esteves assusta o governo e o PT? A prisão do dono do BTG Pactual, considerado um gênio das finanças, traz à tona negócios obscuros fechados no governo Dilma e Dilma. Se vocês quiserem ler a matéria, vocês vão ver citações de grampos, medo de ser delatado e um monte de outras coisas. Mas eu preciso continuar com a história. Voltando agora à matéria da revista Piauí. E calma que vocês vão entender onde eu quero chegar. A matéria cita a falta de transparência em todo o processo onde esses acordos são celebrados. E citou o fato do presidente do TCU, o senhor Bruno Dantas, ter retirado o acesso aos vídeos das sessões colegiadas do tribunal no YouTube. Dizendo que não tinha que arcar com isso, né? Só que é de graça. Então, que desculpinha ruim, hein? Mas não apenas isso. Citou também uma regra que autorizava a classificação de viagem dos ministros do tribunal em jatinhos da Força Aérea Nacional como sigilosas. Dizendo que expor essas informações, mesmo que as viagens já tenham acontecido, colocariam em risco a segurança dos ministros. Ó. Enfim. A matéria segue informando que Bruno Dantas mantém relacionamento muito próximo com empresários influentes, como do setor de infraestrutura. Além de políticos, como Renan Calheiros. E esse fato nem é inédito, porque em 2022, o próprio Metrópolis contava do jantar que o Bruno Dantas ofereceu na sua casa para o Dilma e para o Gilmar Mendes, onde, ainda segundo a matéria, eles discutiram a PEC do Estouro e o Orçamento Secreto. Orçamento Secreto que virou emenda PIX, proibida pelo TCU, mas que... Ninguém liga. Aliás, nessa semana, em um único dia, rolou o pagamento de 4,2 bilhões direto para os cofres de estados e municípios, sem maiores detalhes, porque... Sei lá. Era proibido, mas todo mundo ignorou. O TCU não fez nada e vida que segue. Mas voltando aqui para a matéria pela última vez, ela coloca aquela pulguinha atrás da orelha, dando a entender, sim, que, de alguma forma, o TCU pode estar atuando de forma política, juntamente com o atual governo. E por que eu contei tudo isso para vocês? Porque a Polícia Federal só abriu uma investigação sobre as joias porque o Tribunal de Contas da União, já na gestão Dilma, sob a presidência de Bruno Dantas, fez essa movimentação. Foi a decisão do TCU que deu materialidade à investigação da Polícia Federal e a base para oferecer uma denúncia de um peculato que causou de dano ao erário público zero reais. E no meio de tudo isso, de que, se não fosse o TCU, Bolsonaro não estaria sendo indiciado pela Polícia Federal, temos a outra ponta da história que é... Dilma diz que não é presidente para receber colar de pedras preciosas. Mas ele é sim. Olha só essa matéria de 2023. Dilma ficou com presentes de luxo, relógios Cartier e Piaget, além de colar de ouro branco? Aham. Mas então, voltando no início desse vídeo, na seguinte matéria. Por que o TCU indiciou o Bolsonaro e aliviou para o Dilma? Por quê? Bom, o TCU diz que é porque o acórdão que eles usaram é de 2016 e a lei não pode retroagir se não cria insegurança jurídica. Sabe como é, né? Bicho, é sério que em 2024 eles mandaram essa de não podemos criar insegurança jurídica. Vetos na lei do CARF podem causar insegurança jurídica, dizem advogados. Decisão do STF traz insegurança jurídica e empresas projetam perdas. E nessa até o Moro apareceu para dar seus dois centavos no assunto, dizendo que Lula não foi indiciado por peculato por se apropriar de presentes que recebeu na presidência. Mesmo durante a Lava Jato, tudo foi tratado como uma infração administrativa, dada a ambiguidade da lei. Os crimes foram outros. Há uma notável diferença de tratamento entre situações similares. Uma notável diferença de tratamento em decisões similares. Pois é. E aí? O que vocês acham que aconteceu? A Rede Lula já diz que tá rolando um cálculo político pra que Bolsonaro não seja preso. E nessa eu fiquei tipo... Oi? Cálculo político em situações que deveriam ser jurídicas? Viva o Estado Democrático de Direito? E a Rede Lula também finalizou dizendo que vamos aguardar pra ver se esse indiciamento vai abalar a popularidade de Bolsonaro. A resposta veio em vídeo da galera esperando o biruliro na abertura do Cipec. Gente, nem o Globo resistiu. Indiciado pela Polícia Federal, Bolsonaro é recebido por multidão em Santa Catarina para a Conferência Conservadora. Ou seja, faiou de novo, miserável! O que vocês estão fazendo é criando uma vítima do sistema. E as pessoas tendem a acolher as vítimas. Fica a dica. Ah, quase que eu esqueço a questão do cartão de picadinha, né? Bom, segundo o Conce em seus registros, a presidente do PT e também deputada Glaise Hoffman já tomou dez picadinhas. Então eu acho que vai ficar muito constrangedor mais esse um peso e duas medidas. Se bem que não iria me surpreender. E você? Ia ficar surpreso? Aguardando a decisão da PGR, que é quem de fato vai resolver se acata o pedido da PF ou não para as cenas dos próximos capítulos. E galera, pera aí só 40 segundos. Mais importante que a guerra é quem está do seu lado na trincheira. E é exatamente você que eu quero do meu lado para rir da cara do inimigo. Tem gente que ainda não sabe, mas tem muito conteúdo exclusivo nunca postado nas minhas redes sociais que só estão disponíveis lá na Família Te Atalizei. Lá na minha família eu posso te contar o que eu quiser porque lá a gente é livre. Na Família Te Atalizei você pode assistir os vídeos do sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal e os meus documentários, dentre vários outros conteúdos. Coloque no botão desse vídeo e entra para a família para você ter acesso a tudo isso. Enquanto eu faço os vídeos, eu fico aqui pensando no quanto eles podem querer me prejudicar por trazer uma coletânea explicada de fatos públicos. Mas talvez eles contem que essas informações não vão chegar ao eleitor médio. Ou que talvez se censurar as pessoas, esse conteúdo simplesmente vai parar de ser produzido por medo. E sim, eu tenho medo. Mas nós vamos com medo mesmo assim. Se você puder ser mais que meu parceiro, ser meu sócio nessa mudança que já começou, entra para a família. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito, muito, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. A PGR vai aceitar a denúncia da Polícia Federal em cima do Bolsonaro? Ou ela vai refletir que o Dilmo foi aliviado pelo mesmo motivo? E isso pode ser, no mínimo, constrangedor? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.